Olha o que a maioria está fazendo e faz o contrário. A maioria está poupando? Invista. A maioria está investindo? Poupe. A maioria está indo para o diploma? Para a compra. Olha que a própria teoria de Ray Dalio é real. Só que a gente vai dar uma passeadinha nelas para ver enquanto as pessoas choram, outros vendem lenço. Dá uma olhadinha e vê se você pode entender isso. Nós estamos falando agora do começo do século passado, 1910, 1911. Uma grande empresa começa a surgir no mercado e ela faz uma coisa interessante. Ela começa pela primeira vez a utilizar tecnologia para a vida das pessoas. Uma tecnologia nova, uma tecnologia de informação e não mais uma tecnologia mecânica, como tinha sido feito na Revolução Industrial. E esta empresa faz máquinas, basicamente faz máquinas. No começo, para catalogar coisas. Vai crescendo, vai se expandindo e cria um nome bem interessante dela. IBM. E essa empresa começa pequena, mas crescendo. Só que é um péssimo momento para você ter uma empresa. Luiz, por quê? Porque ela cruza a Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914. Mais pacileza. E aí vem o momento chave para essa empresa. Até ali, ela era uma empresa, vamos dizer, média. E aqui em 1929 tem o crash da Bolsa. A Bolsa quebra, mas não é a Bolsa que quebra em 1929. O mundo quebra. Tudo quebra. Recessão, desemprego, fome, sofrimento, miséria. A economia inteira está crexada. E aí, o gestor da IBM tem que pensar o seguinte. Por sinal, isso vai acontecer na tua vida em breve. O que acontece na vida de todo mundo? Estamos numa crise. O que fazemos? Agora a gente guarda, fica menor e salva o dinheiro. Ou a gente investe, expande e vai contra a corrente. Luiz, o que eu devo fazer? Muito fácil você responder isso para tudo na vida. Olha o que a maioria está fazendo. E faz o contrário. A maioria está poupando? Invista. A maioria está investindo? Poupe. A maioria está indo para o diploma? Para a compra. A maioria saiu dele? Vá para ele. A maioria está indo para a Bolsa? Sai da Bolsa. A maioria foi para o criptoativos? Cai fora do criptoativos. Agora a maioria foi embora? Entra nele. Por quê? Porque a maior parte das pessoas vão ser a vida inteira pobres, obesos e incapacitados mentalmente. Não é meu ponto de vista. É só você pegar dados de qualquer dado que você procurar em qualquer coisa na vida. Você vai ver que é assim. Por quê? Porque o cérebro leva isso. Não é uma questão de escolha. É uma questão já inerente à parte reptiliana do cérebro. Eu quero comer, comer, comer e acumular energia. Acordar. Eu quero gastar, 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 porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Empobrecer. Eu quero dormir e cruzar. Emburrecer. Você não vai gastar energia para outra coisa. Mental, que é a parte que mais gasta, que é o cérebro. Que mais gasta energia no dia a dia. Você vai gastar isso daqui para quê? Se o teu objetivo é se manter vivo e procriar. Porque é isso que a gente quer. Guarde essa informação, porque ela é importantíssima. Naquele momento, as empresas estavam demitindo todo mundo. Demitindo gente a rodo. Não tinha como pagar as contas. E este cara resolveu fazer diferente. Eu vou contra a maré. Agora que eles estão mandando embora, então eu tenho um monte de obra mais barata. Agora eu tenho mais materiais para construir fábrica. Agora eu tenho mais tudo. Eu vou investir. Eu vou crescer a empresa. Enquanto todo mundo diminuía, ele crescia. No meio de uma crise enorme, na maior crise que o mundo já viu financeira. E assim foi por um bom tempo. E até ali ele passou todas as dificuldades que todo mundo passa do meio de uma crise. E as pessoas olhavam e falavam, esse cara é louco. O cara vai construir uma fábrica no momento em que ninguém consome, que está todo mundo desempregado, ele é maluco. Mas o tempo passa um pouco. E nos Estados Unidos o presidente resolve fazer uma coisa. Lembra do injetar dinheiro? Você lembra disso? Vou injetar dinheiro para tentar salvar da crise. No meio do governo Roosevelt, ele decide fazer uma coisa diferente. Ele cria a parte de seguridade do país. Que a gente conhece como uma lógica de previdência. O Social Security. E tem até hoje nos Estados Unidos. E qual que era a ideia? Como que eu vou cadastrar dezenas de milhões de pessoas para saber quem vai receber? Era uma dificuldade imensa. Imagina. Tinha só uma empresa que tinha tecnologia. A ciência. E todo o maquinário pronto, fabricado, para dar conta dessas dezenas de milhões de pessoas. As vinha como era. A Big Blue. Ela ficou conhecida depois como Big Blue. Que é uma empresa que até hoje é uma das maiores contratantes do mundo. É uma das maiores empresas do mundo até este momento. E ela esteve em todas as fases de crescimento. Todas as fases de crescimento tecnológico até hoje. Cresceu no momento em que todo mundo diminuía. Cresceu no momento em que todo mundo sofria. Enquanto todo mundo chorava, ela ria. Cresceu no momento em que todo mundo sofria. Cresceu no momento em que todo mundo sofria.